Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLILL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar mais de Assassin's Creed Odyssey, mas antes, vocês já sabem, assassina o like sem medo para dar aquela baita força no canal e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também! Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos, se você gostar, se inscreva, faça parte! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Lucas Mendes, faça como ele! O botão Seja Membro está aqui embaixo, clica lá e ajude o canal a crescer na linha de frente! Bom, meus amigos, finalmente o segundo capítulo da DLC, o Destino de Atlântida, chegou essa semana! E aí, o que vocês estão achando, meu? Eu estou achando muito legal, está bem bacana, né? Inclusive, estamos fazendo live aqui dos capítulos, se você ainda não viu, dá uma olhadinha no cardzinho que está passando aqui em cima, que está bem legal! Junto da DLC, é claro que a Ubisoft também nos trouxe um novo traje lendário, que dessa vez não será apenas uma roupinha bonita, bom, dessa vez meio bizarra, mas galera, é importante! É um traje muito importante, porque você vai precisar desse cara para fazer algumas missões e concluir assim a DLC, beleza? Eu falo do traje lendário caído! Pois é, meu, é a armadura dos caídos! Com esse traje, você vai conseguir entrar em lugares específicos no mapa, onde sem ele, o game não te dá acesso, beleza? Logo que a gente começa a DLC, nós vamos ao encontro de Caronte, o famoso barqueiro do submundo! E eles nos explicam aí que existe um traje espalhado, né? Pelaquela região, e que vamos precisar juntá-las, né? É claro que a gente vai atrás de cada uma para continuar a nossa jornada! Mas onde estão essas peças, né, Kali? Onde está isso aí? É bem, galera, vocês se lembram dos mercenários, né, do jogo base? Pois bem, aqui na DLC, nós temos os caídos! Eles são personagens que em algum momento, né, nos deparamos com eles quando eles estavam vivos e pelo ocorrido ali na ocasião, quando a gente trombou com eles, vieram parar aqui! E eles querem vingança, claro! Quatro desses caídos, né, estarão de posse aí das peças que precisamos para montar o nosso traje completo! O primeiro deles, que já aparece no mapa ali com o símbolo de caveira, né, logo que a gente chega no submundo, é um personagem que nós matamos outra hora lá em Atenas! Ele foi o responsável por envenenar algumas pessoas de bem e tal, e cuidava de várias serpentes! Aliás, né, uma missão que tínhamos que fazer era não deixar que as cobras desse cara matassem um outro NPC qualquer lá! Mas enfim, aqui tá ele, mano, e é claro que ele tá putaço querendo nossa pele! Basta a gente ir lá, acabar com ele de novo, né, e ele vai dropar pra gente aí o elmo da armadura lendária dos caídos! Sempre que a gente derrota um caído, pessoal, outro fica disponível pra caça! É só ir atrás! O próximo inimigo que nós temos que caçar, né, o próximo caído, é um carinha de nome Epictetus! Esse cara, ele se deu mal, meu! Vocês se lembram que lá no início do jogo a gente encontra, né, com o Dimos ali no culto do Cosmo, e quando ele percebe que nós somos quem somos, né, ou seja, a Cassandra, irmã dele, ele culpa um outro membro qualquer ali por traição e mata o cara! Pois bem, é esse maluco! Então, com certeza, ele também tá putaço com a gente! Vamos lá! Matamos ele e teremos acesso ao Cinturão Lendário dos Caídos! A próxima caída, ela se chama Deianeira! Não sei se vocês se lembram, né, mas ela e a sua prima apareciam em um lugar específico do jogo, numa missão onde tínhamos que matar pra alguém, né, quatro, se eu não me engano, quatro guerreiros poderosos da cidade! E um desses guerreiros era a Deianeira! Obviamente que ela tava junto da prima dela, e aqui, no submundo, as duas também continuam juntas! Detone as duas, e elas vão dropar as botas do traje dos caídos! A última peça de armadura, né, em Poder dos Caídos, é o Torso! E ela vai tá, já com um conhecido nosso, né, o Peixe Espada! Vocês se lembram? Nós matamos ele, inclusive, em live, né, eu não consegui encontrar, vocês me ajudaram e tal! Ele era um membro do Kudo do Cosmo! Aqui, ele continua sendo um malaca safado, a gente vai lá, mata ele, e teremos o Torso em mãos! Beleza! Agora só ficam faltando as manoplas! Quando a gente chega no jogo e fala com o Caronte, ele já avisa, né, que as manoplas desse traje haviam desaparecido, né? Durante a gameplay, galera, logo ainda no início do jogo, nós nos deparamos com essa figura, meu! Pois é, ele tá aqui! El Pino, um dos caras que eu mais, meu, peguei birra no jogo! Agora, ele tá aqui como um cara bonzinho, velho! Tipo, olha só, né? Ele vai disponibilizar aí uma missão de nome Braços do Perdão! Onde, de fato, ele quer provar que podemos aí confiar na sua ajuda! E ele vai nos levar pra um lugar específico, onde ele sabe que estão essas manoplas, e assim que a missão termina, ele nos entrega essas peças! Agora, com todas elas em mãos, caras, bora vestir, meu! Olha só isso, galera! Que bagulho bizarro! Meu, esses chifres do Tinhoso aí, cê tá louco! Esse traje, ele é voltado, galera, pra classe de assassino! E se você curte, é prato cheio! Ela é muito estranha, na boa! Mas, eu ainda consigo achar, de alguma forma, bonita, cara! Bonita! Olha só! Deem uma olhada de perto! Bacanuda, né? Pois é! E os atributos, será que são bons? Vamos dar uma olhada! Começando aqui pelas botas dos caídos! 21% de dano de assassino, e protege 10% de vida máxima em uma fenda do tártaro! Cês tão ligados que temos várias fendas aqui nessa região, a gente tem que fechar cada uma delas! E quando, né, nós chegamos ali nas regiões onde elas estão, temos ali aqueles fantasmas, tal, Que só ficam acessíveis pra descer a pancada, quando nós ativamos essas fendas! Porém, essas fendas também nos tiram vida! Então, esse perk, ele vai aí nos proteger, né, com um percentual bacana! O conjunto caído, né, o conjunto todo, o perk especial do traje, é poder passar pelo véu do tártaro! Nada mais que isso, ou seja, você só veste ela como obrigatoriedade no jogo, Pra poder atravessar o véu do tártaro e chegar a lugares específicos, como eu já citei! Cinta dos caídos! 21% de dano de assassino, e o restante é igual! A próxima peça é o guarda-peito dos caídos, também 21%, só que agora de guerreiro, né, e o restante igual! As manoplas, por sua vez, vão dar 21% de dano de caçador, o restante, mesma coisa! Vocês já perceberam, né, os perks delas são praticamente, os atributos são praticamente a mesma coisa, tudo! Tudo é 21%, só muda ali a classificação, né, e o restante é tudo igual, meu! Com o elmo, a regra não muda, mesma coisa! 21% de guerreiro, protege 10% de vida lá na fenda do tártaro, e pode passar pelo véu também! Eu vou ser bem sincero, galera, eu não sou acostumado a jogar em stealth, em classificação de assassinato e tal, Mas, meu, eu curti! Fui fazer ali umas missõezinhas e tal, e era hit kill em cada ataque no stealth que eu dava por causa do dano do traje de assassino! Vejam aí! Massa, né, meu? Massa! Ninguém fica na frente! É hit kill mesmo! Mas, e aí? E no quebra-pau no combate, será que ela vale a pena? Bom, ela não foi feita pra isso, mas sim, ela se sai muito bem também! Massa, né, minha mãe! Fora o traje, essa DLC nos trouxe também várias armas lendárias, várias mesmo, né? E uma mais interessante que a outra, galera! Logo de cara, né, depois que nós enfrentamos aí o Cão do Inferno, Cerberus, conseguimos o Bastão dos Mortos! Ele é muito bacana, bem diferente, né, dos demais bastões que temos no jogo, E ele vai dar aí 21% de dano de caçador, mais 32% de dano de veneno! Cara, foda! É, e as feras domadas causam dano de veneno, ou seja, se você tá usando essa arma, você doma um animal qualquer, né? E quando você utiliza ele pra ataque com os inimigos, os inimigos terão dano de veneno! Achei super interessante isso, cara! Muito legal! As demais armas lendárias nós vamos conseguir derrotando os demais caídos, galera! O restante aí que ficou, né, pra trás, que não estavam de posse do traje, né, lendário, Eles vão estar de posse, sim, de armas lendárias, então é só você encontrar cada um deles no mapa E também vencê-los, pra obter as peças bacanudas! Derrotando a Gamenon, nós vamos conseguir o Arco Amaldiçoado de Hades! 21% de dano de guerreiro, mais 32% de dano de fogo, muito bom, adoro! E efeitos incendiários são aplicados a inimigos próximos, ou seja, se você atirar em alguém de perto, Esse cara vai sofrer dano de fogo! Derrotando Perseu, nós teremos acesso a espada lendária Górgona Amaldiçoada, Mais 21% de dano de assassino, ela nos dá, mais 32% de dano de veneno, E intoxicação é aplicada a inimigos próximos! Galera que estiver perto, vai se lascar! Essas armas amaldiçoadas, elas são bem legais, meu, elas ficam soltando uma fumaça, né, tóxica e tal, Simbolizando aí o veneno ou a maldição que está sobre ela, achei bem legal! Enfrentando e derrotando Heracles, vamos ter em mãos a massa amaldiçoada de Heracles! 21% de dano de guerreiro, mais 24% de dano com armas contundentes pesadas! Feras domadas causam dano de fogo aos inimigos! Derrotando o herói Aquiles, teremos a lança amaldiçoada de Aquiles! 21% de dano de guerreiro, mais 24% de dano com lanças! 10% de dano por inimigo enfrentado, até 50% que é o limite! Diferente, mas legal! Por fim, temos aí a arma que, meu, a arma que eu mais queria, velho! O carrasco de Hades! Meu, esse machado é incrível! É a arma do Deus do submundo, mano! É a arma do capeta em pessoa, tá ligado? E o bagulho é pra lá de brabo! Sem contar que é bonito pra caramba cá entre nós, né, meu? 21% de dano de assassino, mais 32% de dano de fogo! A chance de crítico agora afeta o acúmulo elemental! E junto da arma, você ganha também o elmo de Hades, cara! Ambos só é possível ter em mãos após finalizar a DLC! Porque lá no fim, você vai descer a pipoca no Hades, cara! E quando terminar, você consegue tanto a arma, quanto o elmo dele também! Bom, galera, é isso aí! Essas são as novidades no quesito armadura, arma... E espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui! Comentem também pra gente continuar interagindo! E me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, né? Que é o lugar onde eu sou mais ativo com a galera! O link tá aqui na descrição! Meu, você tá aí com a DLC em mãos? Então não perca mais tempo! Corra atrás desses trajes, né? Ou melhor, desse traje, dessas peças, das armas... Que vai fazer, sim, diferença no seu gameplay! Beleza? Um forte abraço! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Valeu! Agora você pode ser membro do canal! Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem! Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro! Nos vídeos ele também vai estar lá! E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome! Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal! Vamos lá! Seja Membro você também!